Gaia. Investir é aqui. Aqui, no 3º Maior Conselho de Portugal. Onde se consome e produz, temos a mão de obra para a obra de produzir para o mundo. Aqui, onde as estradas de Alcatrão e digitais, as linhas de ferro, os navios e os aviões, trazem e levam tudo o que Gaia movimenta. Temos empresas grandes e pequenas. Empresas com história e outras que têm nascido agora vão ser uma grande história. Trabalhar é uma tradição que nunca vai passar de moda, num conselho que cresce a cada minuto e que acolhe sempre a inquietação de quem quer fazer girar o mundo. Aqui as empresas não movem e sempre que tiver que ser, conseguem se transformar para enfrentar o futuro. Esta é a força de Gaia. Empresas centenárias, familiares e multinacionais, regionais, nacionais e internacionais. Empresas de produtos e serviços, tecnológicas que apostam na inovação para continuar a nossa tradição de progresso. É por tudo isto que o queremos a si, a sua empresa e a sua visão. Investir em Gaia é fazer parte de um movimento unido, em torno de um projeto que encontra sempre o caminho do sucesso. Gaia. Investir é aqui.